Eu falei pro meu coach, eu quero voltar aqui como profissional. Aí, em 2021, eu competi no Olímpia e daí o feedback dos árbitros pra trabalhar em cima disso, pra quê? Pra poder apresentar o físico que eles querem ver, pra poder chegar no palco e eles falarem Uau, ela trouxe o que a gente quis, ela trouxe o que a gente queria ver na categoria. Eu acho que esse é o esporte, é esse o sentido, né? Você mostrar no palco o que os árbitros querem ver. E toda vez que eu entrar pra competir, nunca vou dar margem pra poderem falar Putz, ela poderia, sei lá, ter feito isso, poderia ter feito... Não, eu sempre faço 100%. Tudo que eu posso fazer, eu faço, então sempre vão ver a melhor versão da Fran. Eu sempre ouvi o feedback, sempre levei o meu melhor pro palco e eu acho que é sobre isso, é sobre você se superar, né? Eu acho que quando o atleta trabalha o ano inteiro pra superar, não tem o porquê dar errado, né? Eu vejo muitos atletas que, às vezes, entram em preparação pra poder fazer o que tem que ser feito e não é assim. É você trabalhar o ano inteiro em prol de algo, né? Esse é o nosso esporte. Eu acho que a gente vê muitos atletas, assim, que, ó, vou entrar em preparação, mas a preparação é o ano inteiro pra você ter esse resultado que a gente apresenta no palco, é essa constância, né? E é isso que eu leio pro palco, é a minha constância, é aquele 1% que eu falo todos os dias, 1% que faz a diferença. Então, o feedback que eu recebi foi, assim, Fran, eu trago um pouquinho mais de volume de quadríceps, de perna. E eu fiquei muito feliz com isso, porque fazia dois anos que eu vinha freando os treinos de perna, os treinos de quadríceps, eu tava focando mais em glúteo, até por isso que o meu glúteo evoluiu muito, assim, nos últimos anos. E esse foi o feedback, eu fiquei feliz, porque é algo que eu amo fazer, treinar pesado, né? Então, assim, pra mim isso foi ótimo, poder treinar sem limitações, sem peso de você estar, né, passando do ponto. Então, eu fiquei muito feliz com isso. Hoje, vocês até vão poder acompanhar um treino meu de quadríceps. Vocês vão ver que eu tô treinando muito mais pesado, vocês vão ver que eu tô treinando com muito mais intensidade. E eu acho que é isso, é levar um pouco mais de volume, né? E esse ano eu me senti um pouco mais desafiada, então esse ano eu vou, com certeza, entrar ainda mais forte, ainda mais confiante e um pouco mais volumosa. A Fran demonstrou uma evolução absurda, né? Então, aquilo que nós íamos na academia, da perna dela, do quadríceps, ter aumentado o volume, aumentou, fez diferença no palco, o físico dela ficou mais harmônico. E, de costas, ela sobrou muito, assim, sobrou muito. A gota tava muito marcada, né? Então, acredito que ela tenha vencido ali, unânime ou próxima disso, né? O Olimpia foi mais apertado do que aqui, eu acredito. E o mais importante, não é ela só vencer, é ela vencer ela mesma. Ela colocar a melhor versão dela. Eu quero escutar isso dela, mas na minha opinião, essa é a melhor versão dela. Melhor físico, melhor... Até arrepiou quando entrou, sabe? Agora, sinistra. O volume nos quadríceps certinho, de lado muito mais bonito, aí de costas, não tem nem o que falar. Glúteo cheio. Não tem o que falar de costas. A gente, até a gente tava comentando, né, que uma das coisas que a gente queria justamente trazer pra esse campeonato era um pouquinho de volume, mas jamais deixar de trazer o condicionamento, né? Porque os grandes campeonatos aqui, eles pedem isso, eles pedem o condicionamento, não adianta, né? Então, assim, a gente, às vezes, quer arriscar num pouco mais de volume, mas não pode esquecer que é entregar o conjunto completo. Porque é fácil você entrar mais cheia. Sim. Né? E errar no condicionamento. Então, a gente falou, não, a gente, se for pra vir, vamos realmente fazer um trabalho de excelência pra poder entregar o melhor. E eu tô muito feliz também. Me arrepiou aqui agora, porque a hora que eu tava ali atrás, veio aquela lembrança de estar aqui há quatro anos atrás, onde iniciou minha carreira aqui nos Estados Unidos como profissional. e hoje tá aqui, né, dando a cara tapa, porque muita gente fala, Fran, você não precisava estar aqui, você é a campeã da Olimpia. Falei, gente, mas não é essa a questão. Eu sou uma atleta, eu amo competir, adoro desafios, eu adoro quando me sinto desafiada pra poder provar o quanto eu sou capaz. Isso me tira da zona de conforto e me faz evoluir. Essa é a Fran, essa é a Fran que gosta de desafios. E é isso, a gente vir pra pôr a cara tapa, não tenho medo disso, né, eu sei quem eu sou, sei a atleta que eu sou também. E acima de tudo, aproveitar, porque eu amo isso aqui, eu respiro isso aqui, Barry Bilding faz parte do meu dia a dia. E é um sonho, tô muito feliz. O importante é estar feliz. É isso. E eu vim no caminho falando, assim, mais importante que vencer, é vencer a si mesmo. Total, falou tudo, é isso mesmo. Hoje a Fran venceu a si mesma. Com certeza. Melhor versão. Antes de entrar no palco, eu já falei isso pro meu marido, antes de sair, eu falei, amor, independente de qualquer coisa, tô muito feliz, tô muito realizada. A hora que eu tava fazendo a pintura, eu tava muito leve, isso transpareceu toda essa semana. É aquela coisa, quando a gente sabe que entregou o melhor, não tem quem, não tem segundo, não tem terceiro, não tem primeiro, é o seu melhor. É você, é você contra você, sempre. É assim que eu sempre vou falar. Às vezes quando eles falam, ah, tá o atleta, eu falo, eu não tô focada em ninguém. Eu sempre falo, a única pessoa que eu consigo superar é a Fran que eu conheço, porque é a Fran que eu sei os medos que ela tem, é a Fran que eu sei os desafios que ela tem todos os dias, com as famílias, com os filhos. Eu sei superar essa Fran, eu sei o que eu preciso fazer. Agora com as outras atletas, não nem me importa, não sei. Você só pode se vencer, o resto você não tem controle nenhum. Não tem, não tem, é isso. A gente tá feliz, orgulhoso, todo mundo muito feliz, todo mundo muito calmo. Então você, você deixou todo mundo muito calmo nessa vez. Isso é bom. Descansa e... Sim, eu vou voltar ainda melhor pras finais. Eu, assim, dei uma olhadinha nos vídeos ali que o pessoal tá marcando e tal. E eu já vi algumas coisinhas ainda que eu sei que eu posso melhorar ainda mais. Assim, vermelho sempre foi a minha cor favorita, né? Desde criança, vermelho, ó, todas as fotos que eu tenho, assim, de recordação, eu tô de vermelho. Eu amo, é uma cor que me passa muito poder, muita confiança. É a minha cor favorita, realmente. Só que eu não sei, pro Arnold eu via que precisava mudar. Pro Arnold eu precisava trazer uma cor, um azul. Eu acho que o Arnold tem tudo a ver com essa cor azul. A gente vê que tanto o banner, tanto, né? E eu sempre me vi com o biquíni azul. E pra quem não sabe, quando eu competi no Arnold de Ohio, o meu biquíni era mesclado, só que ele tinha mais detalhes em azul. E esse azul aqui é o mesmo do meu biquíni que eu competi no Amador. Por então, eu falei, não, me deu muita sorte essa cor que eu vou levar pro Arnold de Ohio. E deu super certo, né? Porque eu tenho certeza que o biquíni agradou bastante também os árbitros. E eu achei que vai ficar diferente as fotos também. Então, essa foi a intenção, de mudar um pouco. Faz bem mudar, né? Criançada no Brasil tá feliz? Nossa! Os filhos, a minha mãe, meus irmãos. Tá todo mundo mandando mensagem aqui, assim. Ah, isso é muito gostoso, né? Eu falo que ter com quem comemorar, tem preço. É isso. No palco principal, agora... Nossa, nem me falo. Agora é um grande show. Agora é show, né? Porque ali foi guerra. Ali, tipo assim, pra quem não sabe, às vezes pensa, vai mudar pras finais. Mas se você entrou ruim nas prévias... Tchau. É. Então, ali é onde conta, realmente, é onde eles te julgam, eles pegam a planilha, eles marcam. Então, não dá pra entrar de qualquer maneira nas prévias. Ali, realmente, talvez as finais sejam pra dar uma olhada, algum pontinho, alguma coisa mude. Mas mudar resultado total é muito difícil. Então, eu sempre falo que a batalha foi ali. E agora é hora do show, hora de se divertir, hora de mostrar ainda mais o nosso trabalho. Procurando você a feira inteira pra escutar um pouquinho de como foi as prévias. E agora a gente viu o show. O show se concretizou um pouco porque eu tinha visto a Clé... A mãe tá aqui representando não é só a mãe. Eu já falei isso pra vocês, é a nossa família, é vocês, é a força que vocês me dão, é a força que... Do dia a dia. Você comigo na academia, nos treinos, na dieta. Tá aqui, ó. Tá aqui a prova. Eu se embolgo. Beijo, amo vocês. Nossa futura atleta. Nossa futura atleta. Já tem patrocínio, essa atleta já tem patrocínio? Claro, Integral Médica, oxe. Já vamos fechar um contrato já com ela, já, então. A Freire já falou que lá não vai ter outro trabalho. Não, graças a Deus. Da porta pra fora. Graças a Deus. Da porta pra fora. Tchau, meu amor. Olha ali, Integral Médica, olha ali. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Tá todo mundo uniformizado. Tá todo mundo uniformizado, que legal, que bacana. Linda. Obrigado, gente, pelo apoio aí de vocês. Parabéns pela mãe, parabéns pela família. Beijo, Isa. A Dinda te ama, meu amor. A Dinda te ama. Mais um título pra casa. Até a criancinha tá de Integral, olha lá. Ai, ele é muito lindo. Que legal. Por mais que eu tava muito confiante, mas campeonato é aquela coisa, não dá pra comemorar a vitória antes do tempo. A gente nunca sabe o que passa na cabeça dos árbitros. Eu sempre falo que o mais importante é a nossa sensação de dever cumprido. Tô muito feliz. Eu acho que a distância ficou mais de um ponto, né? Assim, espero que tenha trazido realmente o meu melhor. Foi esse feedback que eu recebi dos árbitros. Eles falaram, Fran, foi o teu melhor físico disparado até hoje. O melhor físico que a gente viu o seu. Então, só de ouvir isso, já me sinto realizada. É dever cumprido e é isso. Fran, a maior motivação pra você, pra esse árbitro, era um título que você não tinha ainda como profissional. Era um título que faltava. Mas a motivação pra você foi aquele um ponto que ficou engasgado no Olimpia ou você teve alguma outra motivação? Eu sempre quis competir no Arno de Ohio. Foi onde tudo começou a minha história como profissional aqui nos Estados Unidos. Foi aqui nesse palco. Como amadora, eu não tive o privilégio de receber o troféu das mãos do Arno de. Eu prometi que um dia eu voltaria e eu jamais iria descumprir esse desejo no meu coração, que era estar aqui no Arno de Ohio também conquistando esse título. Dei meu mil por cento, dei tudo que eu pude nessa preparação. Estava ali nos últimos dias com dores na articulação de tantos treinos. Treinos de inferiores. Isso era três treinos de perna por semana, mas estava ali firme e forte porque eu sabia o que eu queria entregar no palco. Eu acho que é isso. Eu respiro o bodybuilding, eu respiro esse esporte. Pra mim, não é... Ai, tem que fazer isso. Não é nenhum sacrifício porque eu amo isso aqui. Eu respiro isso aqui. Pra mim, é o meu estilo de vida. Eu sou apaixonada por isso. Parabéns, Fran. A gente está muito feliz e notável a mudança, notável a evolução. Próxima parada, Mr. Olímpia? Com certeza. Até eu estava dando entrevista ali atrás, eles falaram, e agora, Fran? Porque agora eu preciso cuidar da minha família, cuidar do meu marido, cuidar dos meus filhos. Preciso curtir um pouco, levar eles pra passear. Comer um açaí com o Gabriel, que ele adora. E assim, curtir um pouco minha família porque a minha força vem deles, então eu preciso disso. E respirar e agora é só Olímpia. É isso. Parabéns, Fran. Obrigada.